Parando para pensar, é incrível que um país com uma cultura tão particular tenha tido um impacto imenso na indústria audiovisual mundial. Afinal de contas, quem nunca parou para ver uma animação japonesa ou uma versão mais curta, um anime? Um dos primeiros personagens da animação japonesa a fazer sucesso no mundo todo foi o Astro Boy, do mestre Osamu Tezuka. Inicialmente o Astro Boy era um personagem dos quadrinhos japoneses ou mangás. Ele tinha seu próprio gibi, chamado Tetsuwanaton. A primeira leva dos gibis do Astro Boy aconteceu de 1952 a 1968 e acompanha a vida do nosso protagonista, um simpático androide humanóide que ao tentar levar uma vida normal de menino humano, acabava se encontrando no meio de grandes aventuras. Em 1963, Astro Boy foi adaptado pela primeira vez para as telinhas e o responsável por essa transição foi o próprio criador dos mangás, garantindo carinho e qualidade para a série. Foi a primeira série de animação japonesa a fazer sucesso no mundo todo. Em 2003, para celebrar os 40 anos de Astro Boy, foi feita uma nova animação do android mais querida do Japão. Essa versão moderna do Astro Boy combina os traços dos desenhos e a inocência do primeiro seriado, junto com alguns temas mais sofisticados que estavam presentes no mangá. Foram 50 episódios dessa leva nova e apesar de quase todos os episódios consistirem de histórias individuais, um dos temas recorrentes desse reboot são os direitos dos robôs. Afinal, o que diferencia o Astro de um menino normal? Astro Boy pode ter sido o primeiro anime a fazer sucesso no mundo todo, mas hoje em dia existem poucos personagens tão populares no mundo quanto o Pikachu e seus companheiros Pokémon. As criaturinhas apareceram pela primeira vez no videogame portátil Game Boy, em 1996. Na época, existiam somente 151 criaturinhas para os jogadores capturar e treinar. Hoje, mais de 20 anos depois, são 807 Pokémons de todos os tipos e tamanhos. Mas é claro, a franquia foi muito além dos videogames. Foram filmes, brinquedos, cartas, adesivos, convenções e, é claro, animes. É difícil de acreditar, mas já foram 20 anos que nós acompanhamos as aventuras animadas de Pikachu e o seu treinador Ash. Na mais nova temporada, eles estão de férias na região de Alola, uma espécie de Havaí do mundo Pokémon. Mas só porque eles estão de férias não quer dizer que eles estão de bobeira. Logo no primeiro episódio, eles conhecem o primo do professor Carvalho. E Ash se impressiona com a variedade de Pokémon e Alola. Não demora muito para ele decidir ficar por mais tempo e estudar os Pokémons da ilha. Apesar do clima ser de férias havaianas, não podiam faltar os carismáticos vilões da série. A equipe Rocket. E aí, vai para onde primeiro? Para as praias paradisíacas de Pokémon de Alola ou para o universo cibernético de Astro Boy? Do Japão, direto para a sua casa. E essa foi mais uma recomendação do Like para a família inteira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí